Olá, aqui é o professor Jalberto falando e hoje a gente vai começar um novo curso, também baseado em transistor. Hoje a gente vai começar falando sobre o transistor bipolar de junção. A gente tem uma playlist que a gente falou do transistor de efeito picante, metalóxido semocondutor, o MOSFET. Se você não conferiu, vale a pena conferir. Então a gente já tem mais ou menos uma base, que seria o transistor. E aí a gente vai falar sobre esse novo tipo, que é o transistor bipolar de junção, que também possui três terminais. A gente chama esse transistor bipolar de junção de TBJ. E ele também é um dispositivo que possui três terminais, que são a base, o coletor e o emissor. Aí o que acontece? A base é quem controla a corrente entre coletor e emissor, ou seja, ela é quem permite a circulação de corrente entre coletor e emissor. Aí o coletor, como o próprio nome já diz, ele coleta os portadores do emissor, sejam esses portadores elétrons ou lacunas. Já o emissor é quem emite os portadores para o coletor, ou seja, ele emite elétrons ou lacunas para o coletor coletar. Então em resumo, a base controla o fluxo de corrente entre coletor e emissor. O coletor coleta os portadores para o emissor e o emissor emite os portadores para o coletor. E aí como esse é um dispositivo de três terminais, ele possui três regiões semicondutoras. Nesse caso aqui eu estou colocando a região N, P, N, mas poderia ser P, N, P e a gente vai ver isso nas próximas aulas. E aí o que acontece? Por ser assim, ele vai ser um dispositivo também semicondutor. Por possuir três regiões semicondutoras, aqui você tem uma junção P, N e outra junção P, N. Então ele possui duas junções P, N também. Tá legal? Então essas são as características iniciais do nosso transistor bipolar de junção. Só foi para a gente dar início a nossa nova playlist. Então espero que você tenha entendido esses conceitos iniciais, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo, porque assim o YouTube vai mostrar mais conteúdos como esse para você e vai ajudar muito o nosso canal. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você receber um vídeo novo toda vez que a gente postar aqui no canal. Beleza? Então, por hoje era isso. Espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima aula.